Está mesmo uma pressão aí, porque até agora não saiu o primeiro jogo, tem uma vitória fora de casa, né? Mas o que agora vai? Vai, tem que sair, né, Diogo? De alguma forma tem que sair. O time vem jogando bem fora de casa, mas o resultado não está vindo. Mas vamos procurar fazer um bom jogo para sair com essa vitória fora de casa, que a torcida está cobrando tanto. E já está, até a gente mesmo está se cobrando aqui, porque é chato ficar num clima desse, sem uma vitória fora de casa. E você é escolhido como um adulto, pelo menos nesse coletivo, está feliz? Estou feliz, mas eu não sei se eu vou jogar, né? Então eu vou ficar mais feliz sábado lá, quando saem as relações mesmo, e eu vou jogar, e eu vou ficar muito feliz. Vocês já conseguiram detectar o porquê que não está acontecendo essa vitória? Porque contra o Goiás, por exemplo, vocês jogaram bem, mas não conseguiu finalizar. Quando finalizar, a bola ia para fora, na trava, o bolinho tirava. Já conseguiram vocês conversando assim, conseguiram já detectar o porquê dessa vitória não sair, não? Todos os jogos fora de casa, a gente tomou logo no começo do jogo, logo no início do jogo, e a gente sempre, todo jogo fora de casa, a gente sempre saiu atrás. No caso, é sempre ao contrário, a gente sempre está saindo lá para frente, estamos conseguindo manter o placar. Aí a gente já sai fora de casa, sai atrás, tem que correr atrás, é muito complicado. Falta de atenção? Falta de atenção. Contra o Goiás, foi uma finalidade mesmo, o cara acertou uma falta lá, não é nem tanta falta de atenção, a gente está tendo uma falta de sorte no começo do jogo. Não dava para o volante dar uma chegadazinha ali, não deixar o cara estar, ficar na frente e tal? Não, mas não foi a falta, houve a falta ali e aconteceu o gol, mas vamos procurar melhorar para não acontecer só esse gol no começo do jogo. Então, eu conversei com o Diego Torres, ele disse que não existe essa pressão de vencer fora de casa. A sua visão é a mesma? Ou não, não chegou realmente a hora do esporte ganhar fora de casa, finalmente fora dele do retículo? A pressão acho que existe sim, porque um time igual ao esporte não pode ficar tanto tempo sem ter uma vitória fora de casa. Então a pressão acho que existe, mas a gente está aqui para fazer da melhor forma para que o esporte possa sair do jogo. Essa demora tem influenciado alguma coisa na atuação de vocês no gramado? Com certeza, porque a gente já vai fora de casa, vai com o pensamento de ganhar, de ganhar, então a gente quer acertar e acaba que às vezes quando a gente quer acertar tanto a gente acaba errando. Mas a gente vai melhorar, com certeza. E você, a continuidade do trabalho, você já vai ser o segundo jogo titular, acabou ficando, conquistou essa vaga. A continuidade que o Mazal está querendo dar na equipe, você é possível para vocês? Com certeza, porque a gente vai mantendo o mesmo padrão de jogo, vai mantendo a mesma equipe, e isso a gente vai adquirir em trozamento com os companheiros ali de casa. Falando em pressão, voltando à pressão, vocês logo em seguida, esse jogo, ontem um clássico aqui contra o Náutico. E aí se não acontecer essa vitória, eu acho que a panela de pressão vai, se não der uma furadazinha, ela vai pipocar. Não, não, mas vamos no jogo com o lugar da vida, vamos primeiro nesse jogo agora procurar fazer um bom jogo, sair com a vitória e vir com o clássico em casa aqui para a gente liquidar a nossa entrada de vez ali no G4. Essas mudanças no meio de campo, a apresentação do Diego Torres, do Maílson, deve ser confirmado o Júlio Vissoda lá no ataque. Essas mudanças, até que ponto podem influar positiva ou negativamente para vocês? Não, as mudanças, se eu ver, vai ser só mudança positiva, com certeza, porque todo mundo que está entrando vai ser de qualidade, só vai ajudar o nosso time ali na frente e no meio de campo. Mesmo treinando pouco, por exemplo, o Júlio Vissosa chegou agora, né? O Júlio Vissosa treinou pouco, até que ponto isso pode atrapalhar ou não? Não, não atrapalha não, porque ele já vinha treinando lá, então acho que não atrapalha não, só vai ajudar o nosso time ali na frente se for jogar. Beleza, obrigado.